Hoje eu quero meditar com você lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e o versículo de número 58. Essa palavra é pra você, você que está hoje aí assistindo essa live, você que está hoje me ouvindo, Deus preparou essa palavra para o teu coração. Vejo aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto e ele vai falando aqui sobre as necessidades do cristão. E ele conhecia muito bem as necessidades daquele povo. Eu acho muito interessante, primeiramente, ele falando sobre firmeza. Nós precisamos ser firmes em nossa fé em Deus. Nós não podemos vacilar no que nós acreditamos. Nós não podemos também agir sem firmeza em relação ao pecado. Nós sabemos que o pecado, ele todos os dias bate a nossa porta. Nós sabemos o quanto inimigo das nossas almas, ele tem lutado para nos atrapalhar, para nos embaraçar. Nós sabemos a sede que ele tem de todos nós, de nossa família. Nós sabemos o quanto ele reconhece como a família, estruturada em Deus, ela faz a diferença aqui na terra. Então o inimigo, ele não está de brincadeira. E a gente precisa ter essa consciência e saber que o pecado, ele nos atrapalha na nossa caminhada espiritual. Então, amado, amada do Senhor Jesus, eu já quero aqui começar a meditar com você nessa palavra. Eu já quero falar com você sobre firmeza espiritual. Mas antes eu quero lhe contar uma história. Eu quero, já meditando nessa palavra e mais uma vez pedindo a você que compartilhe essa live, porque alguém precisa ser alcançado. Eu quero contar uma história para você, uma ilustração. Onde o homem, ele andava por uma estrada. Ele andava desanimado, porque ele achava que não tinha mais forças para vencer. Talvez como você hoje, você se encontra assim, cansado, desanimado, sem forças. E naquela estrada, aquele homem caminhando, ele vê uma luz muito forte no horizonte. E quando ele se aproxima daquele brilho muito intenso, ele ouve uma voz e aquela voz se apresenta, dizendo, meu filho, eu sou Deus. E mesmo você se sentindo muito cansado, eu tenho uma missão especial para você. Aquele homem, ele responde ao Senhor, como assim, Senhor? Uma missão especial? Que missão seria essa? E aquela voz, Deus, responde para aquele homem. Você sabe aquela rocha, meu filho, que fica ao lado da sua casa? E o homem responde, sim, Senhor, claro que sim. É uma rocha, uma rocha enorme. É uma rocha quase do tamanho da minha casa. E Deus prossegue falando. Então, meu filho, mesmo você cansado, a missão que eu quero que você cumpra é essa. Faça chuva ou faça sol. Empurre aquela rocha todos os dias. Você aceita essa missão? E o homem responde, sim, Senhor, eu aceito. Eu vou empurrar aquela rocha todos os dias. Eu vou cumprir o que o Senhor me pede. Então, aquele homem, ainda sem entender, ele foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele fez do jeito que Deus havia lhe pedido. Ele empurrou aquela rocha enorme do tamanho da sua casa com todo esforço. E ele empurrou, empurrou, empurrou muito forte. E assim que as suas forças se esgotaram, ele entrou dentro da sua casa para descansar. No dia seguinte, assim como Deus lhe mandara, ele fez a mesma coisa. No outro dia também, chovia, fazia sol, o corpo dele ficava dolorido, mas ele não parou de empurrar aquela rocha com toda a sua força. Só que passado algum tempo, de tanto empurrar aquela rocha com toda a sua força, aquele homem começou a ficar chateado, porque todo o esforço dele parecia não ter dado resultado nenhum. Meu amado, a rocha não se moveu um milímetro sequer. Ele não entendia o motivo de Deus tê-lhe passado aquela missão. E ele começou agora a questionar os planos do Senhor. E Satanás, o diabo, inimigo das nossas almas, se aproveitou daquela situação para colocar os planos malignos dele em prática. Não é assim? O diabo se aproveita do nosso cansaço, da nossa indisposição, do nosso desânimo. O diabo agora entra na história e ele queria desencorajar, ele queria desanimar aquele homem, para que ele abandonasse ali aquela missão que Deus tinha confiado a ele. E num dia, enquanto aquele homem colocava toda a força naquela rocha, Satanás agora chega nos ouvidos daquele homem. E estava lá o homem empurrando a rocha com toda a sua força. E o diabo chega e diz, ei rapaz, já faz um tempão que Deus mandou você empurrar essa rocha. E ela continua no mesmo lugar, não é? O teu Deus, ele diz que ele é teu Senhor, mas ele não está nem aí para você. Você é muito bobo de continuar fazendo esse trabalho. Para com isso! Vai viver a tua vida! Sai desse negócio! Tu estás vendo que essa rocha não se moveu até hoje? Tu estás vendo que tu está ficando cansado, que teus braços estão doloridos? Tu está vendo que chove e tu tem que empurrar essa rocha? Faz chuva e tu tem que empurrar essa rocha? E o homem ficou desanimado. Mais do que já estava. O homem começou a dar ouvidos às palavras do diabo. E muito rapidamente, os pensamentos negativos agora começaram a tomar conta da sua mente. E ali ele começa a refletir. Poxa, por que eu preciso ficar me matando ao empurrar essa rocha? Eu nunca vou conseguir movê-la! Deus me enganou quando ele me deu essa missão. A rocha nunca se moveu. A partir de agora, eu não vou mais empurrar essa rocha com toda a força, como ele me mandou. Eu vou me esforçar menos. Eu não vou ficar aqui tanto tempo fazendo isso. E mais. Quando eu não aguentar, quando eu não quiser, eu nem vou mais empurrar. Eu cansei de empurrar essa pedra estúpida. Eu cansei de empurrar, de empurrar, de empurrar. E não ver nada acontecer. Mas ao mesmo tempo em que ele pensava isso tudo, ele também questionava. Mas, e Deus? Será que Deus não vai ficar triste comigo? E ali aquele homem ficou angustiado. E ele foi orar. Porque o seu coração estava dividido entre aqueles pensamentos ruins e a vontade do Senhor. E ele fala com Deus. Deus, faz muito tempo que eu tenho empurrado essa rocha com toda a minha força. Senhor, essa rocha nunca se mexeu. Senhor, eu confesso que isso tem me desanimado muito. Onde foi que eu errei? Por que as coisas não aconteceram como eu achei que iriam acontecer? Por que a rocha não se move? Por que eu não vejo os frutos do meu esforço? Por que o Senhor me deixou sozinho nessa missão? Então Deus respondeu àquele homem. Meu filho, quando eu te chamei. Quando eu conversei com você, lembra? Lá naquela estrada sobre a missão. Eu disse sim a você que você tinha que empurrar a rocha. Com toda a sua força. Você se lembra disso? Eu disse, não foi? Mas eu nunca disse a você que você precisava mover a rocha. O homem então respondeu meio envergonhado. Sim, Senhor, é verdade. E Deus continuou. Você veio até mim dizendo que falhou porque você não conseguiu mover a rocha. Mas isso é mentira de Satanás. Satanás te contagiou com as mentiras dele. Você realmente acha que falhou na sua missão? E ele responde, sim, Senhor. Eu acho que eu falhei porque eu não fiz um bom trabalho. Eu me esforcei, mas a rocha não se moveu. E Deus com muita paciência, com muito amor, Deus disse a ele, meu filho, você não falhou. Senhor, olhe para os seus braços. Aleluia. Veja como estão muito mais fortes depois que você começou a empurrar a rocha. Meu filho, olhe para as suas pernas. Olhe para as suas mãos. Meu filho, observe suas costas. Hoje você é um homem muito mais capacitado do que antes. Porque você me obedeceu. Você escolheu cumprir a missão ao empurrar a rocha com toda a força. Eu, Deus, sabia o quanto você estava se sentindo fraco. Sabe qual era o meu propósito, meu filho? Era te fortalecer. Não era fazer com que você tirasse aquela pedra do lugar. Meu filho, meu propósito era te fortalecer. Não era fazer com que você tirasse aquela pedra do lugar. Quando eu precisar mover uma rocha, eu mesma moverei. Amado, amada do Senhor Jesus, com essa história, eu quero que você entenda que Deus te dá uma missão. E que você deve fazer aquilo que Ele te confiou. Da melhor maneira possível. Por mais que você não consiga enxergar nenhuma mudança. Você precisa perseverar. Ser firme e constante. E você precisa saber também que o diabo, ele usa as suas armadilhas. Para nos desanimar. Aleluia. Eu quero dizer a você, continue empurrando a rocha. Continue empurrando a rocha. Continue empurrando a rocha. Eu quero que você diga assim nessa manhã. Eu vou continuar empurrando a rocha. Eu vou continuar empurrando a rocha. Se você puder, escreve aí nas redes sociais. Onde você estiver, escreve assim, eu vou continuar empurrando a rocha. Eu vou continuar empurrando a rocha. Eu lendo essa ilustração hoje de manhã. E eu meditei sobre mim, sobre a minha vida. E sobre as muitas vezes em que eu estou empurrando a rocha e eu não vejo a rocha se mover. Isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece com você. Isso acontece com todos nós. Deus coloca rochas no caminho para que nós a empurremos. Deus coloca obstáculos. Aleluia. 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 A gente só precisa continuar fazendo aquilo que Deus nos manda fazer. A gente só precisa permanecer firme no propósito. A gente não precisa ficar olhando e esperando o resultado, não. Aleluia. A gente só precisa confiar no Senhor e se entregar a Ele. Descansar, dormir no sono dos justos. Como diz aquele versículo, que nós repetimos todo finalzinho de culto no Ministério Nova de Paz. Em paz também me deitarei, dormirei. Porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. A gente passa o dia empurrando a rocha. E chega de noite, a gente está acabado. E quando a gente olha para a rocha, a rocha muitas vezes permanece no mesmo lugar que ela sempre esteve, sem se mover um milímetro. E a gente diz, Senhor, que rocha pesada. No outro dia a gente acorda. E está fazendo muito sol. E a gente diz, Senhor, eu vou enfrentar novamente. Ou está chovendo demais. A vontade é permanecer deitado na cama debaixo do cobertor, mas a gente tem que se levantar. E a gente precisa arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eu continuarei Te obedecendo. Eu continuarei empurrando essa rocha. Olha, pode continuar escrevendo aí, você que está nas redes sociais. Estou vendo aqui muita gente com muita fé dizendo, eu vou continuar empurrando a rocha. A gente levanta e diz, Senhor, eu queria ficar aqui deitada, mas eu me levanto. Aleluia. Isso fala de firmeza e isso fala de constância. Olha, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, diz a palavra de Deus, portanto, meus amados irmãos. Olha aqui o apóstolo Paulo conversando com seus irmãos em Cristo. Falando assim como eu estou falando com você nessa manhã hoje. Minha irmã, continua firme, inabalável, constante, firmeza, constância e abundância. Aleluia. É sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Porque, amado, se você não ficar firme, constante e abundante, você vai dar ouvidos à voz do inimigo. E você viu aqui nessa ilustração que eu te contei. O inimigo, ele se aproveita do nosso cansaço. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe o tamanho da nossa força. Ele viu você na barriga da sua mãe. Ele viu você dar os primeiros passinhos. Ele viu onde você é fraco e onde você é forte. Ele não vai onde você é forte, ele vai onde você é fraco. Assim como uma pessoa que vai competir, ela procura saber as fragilidades dos seus oponentes. Para que ele seja bem sucedido numa, vamos dizer aqui, num combate, numa luta. O inimigo, ele olha para nós e ele também procura conhecer as nossas fraquezas. Você que está me ouvindo aí, o diabo, ele sabe das tuas fraquezas. Embora ele tenha limitações impostas pelo próprio Deus, mas ele sabe das tuas fraquezas. Ele conhece você, ele sabe das minhas. E nos momentos de cansaço, o inimigo das nossas almas, que é oportunista, ele se aproveita de oportunidades. Ele, observando a gente, ele usa de estratégias com suas ferramentas malignas para colocar dúvida na nossa mente. Talvez você hoje esteja cheio de dúvida. Você está cansado. O inimigo se aproveitou. O inimigo aproveitou a oportunidade para entrar na tua mente, para trabalhar em você, para deixar você duvidando, para deixar você indisposto, para deixar você atrapalhado, para deixar você perturbado. Mas essa palavra chega hoje para te alertar, para dizer, é o Senhor Jesus, é o próprio Deus que está falando com você nessa manhã. E ele está dizendo assim, meu filho, minha filha, seja firme, constante e abundante. Continue empurrando a rocha. Continue firme, aleluia, sem vacilar. Firmeza. Isso aqui é uma característica daquele que não é fraco. Firmeza, amado, lembra a força de um malicece inabalável. Sabe uma casa, quando ela está sendo construída, ela precisa primeiramente de quê? Da sua estrutura, dos seus alicerces. Porque se você só construir uma casa sem alicerce, você colocar um monte de tijolinho, a casa, ela vai ficar uma casa fraca. Se você empurrar o muro, ele vai balançar. Vai ficar uma casa de aparência. A casa pode até ficar bonita. Você pode até finalizar a casa. Você pode até deixar a casa toda bonitinha na cerâmica. Alguém pode olhar e dizer que casa bonita, firme. Mas não é uma casa estruturada. Se vier uma tempestade, uma casa sem alicerce, ela vai cair. Assim, meu amado, minha amada, é a casa estruturada na rocha. É ter a sua vida ligada em Deus. É você saber que se você não estiver em Deus, você vai cair. E o que é estar ligado em Deus, é ter uma vida em concordância com a palavra de Deus. Isso é ter estrutura para não cair na primeira tempestade. E isso é ter estrutura para empurrar a rocha todo dia. Porque senão, vai ter dia que da sua cama, você vai olhar para a rocha pela janela do seu quarto. E você vai dizer assim, eu não vou nem me levantar daqui mais. Saiba que o teu Deus, ele te concede forças através da oração. O teu Deus, ele te concede forças através da palavra. O teu Deus, ele te concede forças para você continuar empurrando a rocha através de momentos de intimidade com Deus. Continue firme na sua jornada com o Senhor. Firmeza. Outra característica aqui que o apóstolo Paulo, ele cita, é constância. Você sabe o que é constância? É aquele que em meio às dificuldades, ele persevera. Saiba que o teu caminho vai ser cheio de dificuldade. E eu quero dizer a você aqui, não pense que essa dificuldade vai ser a última. É uma palavra para te encorajar. Porque tem gente que fica pensando assim, Ai, essa é a última dificuldade da minha vida. É não. Vai vir outra, viu? Vai vir outra, vai vir outra. Porque Jesus já avisou a gente lá no mundo, tereis aflições. Então a gente sabe que vai acabar isso aqui, vai ter outra. Vai ter outra pedra para a gente empurrar. Talvez você está aí pensando, ai, quando eu mover essa rocha, acabou o problema da minha vida. Acaba não. Sabe quando vai acabar os problemas da gente? É lá no céu. Aí eu vou estar lá com você e a gente vai se alegrar. E a gente vai comer e não vai engordar. E a gente não vai sentir dor. A gente não vai chorar, não vai ter luto. A gente não vai ter limitações. Mas lá no céu é só alegria. Vamos andar por ruas de ouro e de cristal. Vamos sentar na mesa com o próprio Jesus. Olha que coisa linda. Vamos cantar naquele coral maravilhoso. Quem tem a voz desafinada vai ficar afinado. Lá no céu vai ser tudo, amado, lindo e maravilhoso e perfeito. Mas aqui na terra vão ter umas rochas para a gente empurrar. E saiba que quando aquela rocha se mover, outra rocha vai aparecer lá na frente. Que o Senhor Deus vai deixar lá para você empurrar. Mas Ele mostra na sua palavra qual o propósito. É te fortalecer. Olhe para os seus braços hoje. E eu não estou falando dos braços físicos. Eu estou falando dos teus braços espirituais. Das tuas pernas espirituais. Olhe para você hoje. Quantas rochas você já não empurrou? Quantas você está empurrando hoje? Talvez ela seja bem maior do que você. Bem maior do que a sua casa. E você olha e diga, Senhor, está difícil. Mas Deus está falando com você na manhã de hoje, no dia de hoje. E está dizendo, continue empurrando. No momento certo eu moverei a rocha. Eu estou fortalecendo os teus braços. Eu estou fortalecendo as tuas pernas. Eu estou fortalecendo as tuas costas. Eu estou fortalecendo as tuas costas. Eu estou fortalecendo a tua mente. Aleluia. Deus está te fortalecendo enquanto você empurra a rocha. A palavra de Deus está dizendo assim, firmeza e constância. Perseverança. Está triste? Não é porque você vai estar triste que você vai parar, não. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Você está triste hoje? A alegria vem pela manhã. Amada, as nossas emoções é assim. Não seja movido pelas suas emoções. Tem dia que você vai acordar atribulado mesmo e você vai dizer, eu não quero saber de nada. Não me ligue, não fale comigo. Isso é absolutamente normal. Nós não somos super-heróis, embora queiramos ser algumas vezes e nos sintamos super-heróis com Deus. Mas nós não somos, é fato. Vai ter dia que você não vai querer continuar empurrando a rocha. E é aí que você precisa ligar o seu sinal de alerta. E é aí que você precisa entender que você é absolutamente dependente de Deus. E é aí que você precisa, antes de mais nada, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, me fortalece, senão eu não vou continuar. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo sozinha. Mas eu quero permanecer constante. Deus está falando para você e dizendo, filha amada, permaneça constante. Pode chover pedra, pode chover canivete. Você precisa entender que você vai ter que perseverar. E o Senhor não vai te abandonar sozinho, empurrando a rocha. Amado, Constância fala de um negócio que não cessa. Você é dona de casa, você tem que ser constante. Se não, já era. Você é dona de casa, é um exemplo. Você tem que ser constante no varrer a casa, você tem que ser constante no lavar a roupa. Você tem que ser constante no arrumar os meninos, ajudar na tarefa, mandar para a escola, buscar na escola. Não é assim? Se você não for constante, vai acontecer o quê? Sua família vai se acabar, vai se atrapalhar, não vai ter roupa para vestir, não vai ter comida para comer. Os meninos vão parar e na escola vão ser reprovados. E para que as coisas possam caminhar em equilíbrio, você precisa dessa virtude. Constância não é diferente na nossa vida espiritual, na sua e na minha. Nós precisamos de constância. Eu preciso saber que se eu não tiver uma vida com Deus, se eu não me dedicar a oração, se eu não me alimentar dessa palavra, se eu não estiver firme nesse alicerce, eu não vou produzir frutos. Então, eu vou olhar para a rocha e eu não vou conseguir continuar empurrando a rocha. Constância. Quem é constante, não olha para as dificuldades e desiste. Quem é constante e olha para as dificuldades e diz assim, eu preciso ir lá hoje do mesmo jeito. Ontem eu estava até com mais vontade, hoje eu não estou. Ontem eu estava até mais animadinho, hoje eu estou desanimado. Mas eu vou do mesmo jeito, você está entendendo? Quem é constante e não se deixa ser levado pelas emoções. Porque se você for levado pelas emoções, meu filho, amada do Senhor. O coração do homem é enganoso. Você se atrapalha. Então, talvez hoje você esteja desanimado. Talvez hoje você olhe para a rocha e diga assim, eu não vou mais empurrar. Eu vou desistir. Mas Deus está dizendo constância, aleluia, perseverança, constância, perseverança, constância, perseverança. Você está ouvindo essa palavra e Deus está renovando as suas forças. Quando você ouve essa palavra, as suas forças são renovadas. E você permanece até o fim. Muitos desistem, muitos abandonam a fé. Porque não se alimentam. Porque não buscam a presença. Aleluia. Outra característica aqui, que o apóstolo Paulo, ele fala, é abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Se você quiser acompanhar, firmeza, constância. E agora ele fala, abundância. Abundância. Você sabe que o Senhor Jesus, ele nos confiou uma obra, né? E quando a gente fala de obra, a gente só pensa da igreja. Paulo estava falando aqui, aos Coríntios, estava falando sobre a obra, a obra do Senhor, a pregação do Evangelho. Vidas salvas e libertas. Mas a obra de Deus amado, ela se estende em tudo da nossa vida. Você, mãe de família, você está fazendo uma obra. A obra que é de Deus. Não pense que você só está fazendo a obra quando você está lá orando no círculo de oração. Não pense que você está fazendo uma obra quando apenas você está distribuindo sopa de madrugada às pessoas mais necessitadas. Não pense que você está fazendo uma obra só quando você está aconselhando alguém. Não. Você está fazendo uma obra dentro da sua casa. E grande é a obra, viu? Grande é a obra. Com seus filhos. Tem uma grande obra, mulher. Teus filhos estão olhando para você todo dia. Teus filhos estão vendo se você ora, se você perdoa, se você abraça, se você ajuda. Seus filhos estão olhando para você e eles estão crescendo. Observando. Sem querer, eles vão copiar. Inconscientemente, eles vão copiar o que você faz e quem você é. Mãe e pai. Estou falando aqui mais para as mulheres, mas você também. Homem de Deus. Você é sacerdote. Aos pais, né? Ontem foi o dia dos pais. Deus abençoe a todos os pais nessa missão, nessa obra. É uma grande obra. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que a obra de Deus se estende em tudo. E principalmente dentro da nossa casa. Não pense que fazer a obra é só estar na igreja, cantando, pregando e fazendo obras sociais. Não. Seus filhos estão aí na sua casa, olhando para você, com sede de Deus e você não mata a sede deles. Com fome de Deus. Essas crianças aí têm fome de Deus. Você não percebeu ainda. Porque você não ora com elas. Você não lê histórias da Bíblia para elas. Você não fala de Jesus para elas. Você não faz culto doméstico com elas. E as crianças estão aí morrendo, perecendo. Se atrapalhando com as ideologias desse mundo. E você só é preocupada com a obra de Deus lá na igreja. Isso acontece. Isso acontece muito nos dias de hoje. Eu estou abrindo aqui um parênteses bem grande nessa palavra para você perceber que tem uma grande obra. Obra de Deus dentro da sua casa. E que você, mulher, você, pai, cabeça dessa casa. Você é responsável por conduzir essa casa para Jesus. E eu não estou falando que você é responsável para que seus filhos, seu marido, todo mundo aceite a Jesus dentro da sua casa, não. Mas você é responsável por conduzir, por mostrar da melhor maneira quem é Deus. Você não vai mostrar quem é Deus desequilibrada como você tem agido nesses últimos dias. Você não vai mostrar quem é Deus mentindo dentro da sua casa, como você muitas vezes tem feito, né. Telefone toca, diz que eu não estou, meu filho, diz que eu não estou. Você está mostrando, você está envergonhando o evangelho. Seus filhos estão crescendo com a imagem deturpada de quem é Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu também passo por esses conflitos dentro da minha casa. Isso é um desafio diário. Essa é a obra de Deus dentro da nossa casa, no seio da nossa família. E a palavra de Deus está me dizendo assim. Seja abundante na obra do Senhor. Sabe o que é abundância? Eu estou aqui na minha mão com um copo cheio de água. Ele não é abundante. Ele está cheio. Está quase cheio, que eu já bebi um pouquinho. Ele seria abundante se ele estivesse transbordando. Eu não vou fazer isso aqui, né. Mas se eu derramasse mais água aqui dentro e a água derramasse, ele seria abundante. Transbordante. Você sabe o que é isso? É você ser intenso no que você faz. É você se esforçar para fazer da melhor maneira possível. É você dar tudo de si. Na obra do Senhor. Na igreja, amém. Você que dirige um ciclo de oração. Você que é secretária. Você que é pastor de uma igreja. Você que dirige um conjunto. Faz parte de um conjunto. Você que canta. Você que ora. Eu não sei o que você faz na igreja. Se você sai na campanha evangelizadora. Se você é professor de escola dominical. Se você é líder de grupos. De convivência. De rede. De célula. Eu não sei o que você faz na obra do Senhor. Faça com abundância. Dê o seu melhor. Transborde. Derrame. E dentro da sua casa também. Você que é mãe. Faça o seu melhor. Durma menos. Trabalhe mais. Busque mais a presença de Deus intensamente. E transmita melhor Jesus para os seus filhos. Para o seu marido. Busque em Deus equilíbrio. Busque em Deus verdade. Seja uma pessoa mais verdadeira. Pare de olhar mais para você mesmo. E olhe mais para quem está ao seu redor. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Firmeza. Ou seja. Está firmado em Deus. Constância. Não desanimar. Está lá a rocha. Eu vou continuar empurrando a rocha. E sabe o que é a mudança? É você olhar para a rocha. E você dizer assim. Rocha. Hoje. Mesmo eu estando cansado. Eu vou empurrar mais forte. Do que eu empurrei ontem. Isso é a mudança. Isso é transbordar. Isso é dar o melhor. E quem te capacita para isso é Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Você pode dar glória para Jesus. Você já orando pelas pessoas. Evangelizando. Cuidando dos enfermos. Abençoando as pessoas que precisam. Sendo luz dentro da nossa casa. No nosso ambiente de trabalho. A abundância. Transborde. Faça o seu melhor. Olhe para o seu problema. E diga assim. Problema. Você não vai mais me desanimar. Porque a partir de hoje. Eu vou buscar em Deus. A abundância. A abundância. Para lidar com você. Eu não vou deixar o inimigo. Falar mais aos meus ouvidos. Eu sempre vou fazer mais. E melhor. Sem reclamar. Sem murmurar outra coisa. Amada. Amado do Senhor Jesus. Sem reclamar e sem murmurar. Isso é um desafio. Isso é um desafio. E é muito grande. Porque pensa no negócio que a gente gosta de fazer. É reclamar. Você lembra do povo lá no deserto. Caminhando. Deus disse. Eu estou agoniado com esse povo. Eu não aguento. Essa murmuração tem chegado aos meus ouvidos. E isso tem me desagradado. Isso tem entristecido meu coração. Deus detesta murmuração. Minha irmã. Em nome de Jesus. Se eu pudesse. Eu sacudia você agora. E eu me sacudia também. Para dizer assim. Clarissa. Para de reclamar. E começo a agradecer. Porque a gente reclama demais. Você já reclamou hoje? Eu acho que sim. Talvez você nem agradeceu a Deus hoje. Mas você já reclamou. Quer ver? Eu acho que você reclamou quando o despertador tocou. Eu mesmo reclamo. Tem hora. Tem hora que eu digo. Jesus, obrigado por mais um dia. Mas eu vou ter humildade para admitir que a maioria das vezes eu reclamo quando o despertador toca. Eu não reclamo no xingo. Mas não é bom. Eu acho que ninguém gosta quando o despertador toca. E você está naquele sono bem profundo. Aí a gente faz. Ai meu Deus. No mínimo. A gente reclama. Porque a gente quer continuar dormindo. Vamos experimentar. Isso aqui eu faço comigo. Esse desafio. Vamos experimentar quando o despertador tocar. A gente vai dizer. Jesus, obrigado. Jesus, por mais um dia que eu estou viva. Que eu tenho uma família linda, maravilhosa. Que eu tenho um emprego. Enquanto muitos estão desempregados. Ou que eu estou desempregado. Mas o senhor vai abrir uma porta. Eu não sei. Agradece. 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 Quando você enfrentar. Meu Deus. Nove horas e três minutos. Nós vamos orar. Segura só mais um pouquinho. Quando você enfrentar. Algum desafio da sua vida. Experimenta dizer. Senhor, obrigada. Quando você. Dona de casa. Olhar para a sua casa desarrumada. Mandou os meninos para a escola. E a casa parece que passou um furacão. Experimenta dizer assim. Obrigada, senhor. Agora eu vou empurrar essa rocha aqui. Eu vou em frente. Eu sei que não é fácil. Porque eu estou cansada. Mas. Eu sei que quando eu terminar isso aqui. Os meninos vão chegar da escola. E vão bagunçar tudo de novo. Mas obrigada. Porque a tua família tem um filho com saúde. Você está entendendo? Você está entendendo que isso é abundância? Isso é transbordar? Olha os irmãos que estão aqui no Instagram. O Instagram vai cair. E eu vou voltar, tá? Vai cair. E você vai voltar comigo para orar. Tá bom? E vai compartilhar de novo. É uma hora o Instagram. Mas vai voltar. Abundância. Fazer o melhor. Sem reclamar. Sem murmurar. Aleluia. E ele finaliza dizendo. Reconhecendo que essa obra é do Senhor. Veja. Eu comecei essa palavra. Contando a ilustração. E nessa ilustração. Quando aquele homem estava cansado de empurrar a rocha. O inimigo se aproveitou para falar aos seus ouvidos. Para lhe fazer desanimar. Amado, amada do Senhor. Você precisa olhar para essa rocha. E saber que o seu trabalho não é vão. Ainda que essa rocha não se mova. Você está entendendo o que eu estou dizendo a você? Ainda que a rocha não saia do lugar. Ainda que ela esteja ali plantada há 30 anos. Mais do que isso ou menos do que isso. Você precisa olhar para ela e dizer. Ela não se moveu. Mas Deus me fortaleceu. Aleluia. Ela não se moveu. Mas Deus me fortaleceu. Ela não se moveu. Mas Deus me fortaleceu. Aleluia. Você precisa saber que esse trabalho não é vão no Senhor. Tudo que o Senhor faz através de mim, através de você. Não é vão, amado. Não é vão, amada. E quando você está consciente disso. Você olha e diz. Jesus, muito obrigada. Eu continuarei fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Eu finalizo essa mensagem do dia de hoje. Repetindo para você essas palavras. Se a rocha não se moveu. Ela te fortaleceu. Se a rocha não se moveu. Ela te fortaleceu. Sabe o que é isso? É você olhar para essa situação. Que se estende há tanto tempo. Que você está empurrando ela. Deus mandou você empurrar. Com oração. Com esforços. Com o que quer que seja. Você está empurrando. Empurrando, empurrando. E o negócio continua lá do mesmo jeito. Deus está dizendo a você. Não se moveu. Está do mesmo jeito. Mas está te fortalecendo. Está te fortalecendo. Não deixe o inimigo vir falar diferente nos teus ouvidos. Você está mais forte. Olha para os teus braços. Olha para as tuas costas. Olha para as tuas pernas. Olha para a tua mente. Você está fortalecido no Senhor. Aleluia. E você vai continuar empurrando. Continuar empurrando. Porque Deus mandou você empurrar. Porque essa foi a missão que Deus te deu. Porque foi assim que Deus te mandou fazer. Aleluia. Ela não se moveu. Mas ela me fortaleceu. Deixe essa palavra guardada no teu coração. Deixe ela aquecer a tua alma. Amado.